Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Inscreva-se, participe, clique no sininho, ative o sininho, dê um like. Pois com esta parada pela pandemia do Conaví de 19, muitas coisas acontecem no futebol mundial. E a FIFA já se antecipa a um problema que surgirá logo ali na frente e alguns clubes já começam a tomar as suas providências. É o caso do Benfica, por exemplo, que comprou junto ao Corinthians o atleta Pedrinho. E a FIFA determinou, inicialmente, e vai confirmar logo em seguida, a partir de uma reunião de 35 dos seus conselheiros, de que o jogador que foi transferido para esta janela de meio de ano, valendo para esta janela do meio de ano, quando a temporada não se encerra, o atleta permanece no clube para cumprir a temporada. Até porque ele, para o clube que o comprou, ele não poderá ser inscrito na competição que este clube está disputando, porque a temporada também não foi concluída. Então, entende a FIFA que é necessário que os contratos sejam prorrogados. Isto vale especialmente para empréstimos e transações internacionais. O que ocorre? Haverá a prorrogação de contrato automático. Se ficou quatro meses sem jogar, em função da paralisação, ganha quatro meses ali na frente até o final da competição. É uma medida muito acertada. Vale para o Corinthians, especialmente, que é citado como exemplo, em função de que o Pedrinho foi comprado pelo Benfica e o clube português já saltou na frente. Ele disse, olha, não, Pedrinho não precisa se apresentar agora. Já fez todos os exames médicos, está tudo ok. Ele vai completar a sua temporada pelo Corinthians, porque em Portugal ele não poderá ser aproveitado e no Corinthians ele se mantém em atividade. É tudo uma questão de inteligência. Claro que vai depender muito do Tiago Nunes, o treinador do Corinthians. Quando o Pedrinho retornou da seleção olímpica, disse o Tiago Nunes, não, aqui no Corinthians ele precisará disputar a posição. Ele é titular na seleção. Este filme nós já assistimos no Rio Grande do Sul, quando o Celso Rotti disse o mesmo para o Ronaldinho e logo em seguida precisou colocá-lo para jogar. O Tiago Nunes também tentou colocar, quando se deu conta do erro, novamente o Pedrinho para jogar, mas aí o Corinthians vendeu de novo o Pedrinho. Fez a negociação do Pedrinho. E aí o Tiago não pôde usar o jogador. E agora, diante desta possibilidade assinada pela FIFA, o Pedrinho se apresenta novamente ao Corinthians. É o jogador ioiô para o Corinthians, o Pedrinho. Vai e vem toda hora. E está aí a oportunidade do Tiago se reafirmar como treinador e perceber que em futebol os conceitos não são definitivos. O que vale para um atleta extraordinário não vale para o comum. No futebol a lei é flexível. A margem de acerto é muito maior quando o treinador sabe que os iguais têm que ser tratados da mesma forma, mas os diferentes precisam ser tratados de forma diferente. Um abraço. Um abraço.